Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na Nova Era Games E com o cupom Buda Games você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, Buda Games na área trazendo aqui mais um vídeo e gameplay comentado pra vocês E hoje pra falar a respeito de algo que realmente pode emocionar muitas pessoas aqui Recentemente, muito recentemente, eu falei a respeito de que provavelmente Resident Evil 8 Village E claro, o próximo Silent Hill deveria aparecer muito provavelmente em um evento da Sony em agosto Porém, segundo vazamentos e rumores, já temos aí confirmado a data de dito evento E a gente pode ficar muito esperto, porque como eu disse, a gente tem até data já sendo vazada E é para agosto mesmo E aí a gente vai poder ter realmente tudo aquilo que a gente havia dito naquele último vídeo Mostrado ao grande público Então caso vocês queiram saber do que a gente tá falando, já vai deixando seu like E se tu ainda não é inscrito no canal, poste o problema, se inscreve E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém Então, bora lá E bem, meus amigos, lembrando que essa matéria, na época, a gente fez em parceria com o Evil Hazard Então, mais uma vez, eu vou deixar na descrição a fonte que é o Evil Hazard Conheço o trabalho deles E no primeiro comentário fixado, todas as redes sociais deles Porém, agora, a gente teve uma grande, mas grande notícia Exato Lá na gringa, saiu como Breaking News Breaking News Sim, senhor A data do próprio State of Play E bem, tu deve estar falando pra mim Poxa, Cardia, por que tu tá tão rapado com isso, meu? Por que isso, mano? O que é isso? Bem, vamos falar Saiu alguns vazamentos, na época do Dusk Golem Onde o Dusk falou a respeito de dois fatos muito importantes Para o fã de Survival War Para o fã de jogos de terror, em geral Que foram quais esses vazamentos? Que justamente, em agosto, deveríamos ter mais uma nova apresentação Mais uma nova apresentação da Playstation E que nessas duas Nesse evento, quer dizer, né? A gente teria a apresentação de dois games que a gente gosta muito Um, ele já havia sido anunciado em junho Que é o Resident Evil 8 E o outro seria o Silent Hill A diferença é que agora A gente teria uma gameplay algo mais palpável Algo mais parrudo Algo mais material Do Resident Evil 8 Village Porque, querendo ou não Resident Evil 8 Village, no evento de junho Ele serviu apenas como chamarias Ele veio lá, mostrou Olha, temos realmente Resident Evil 8 Isso daí que o povo tá falando é verdade Temos zumbizinho doido Temos lobisominho Temos bruxinha E temos Chris Redfield Mas eles agora tem que mostrar algo a mais Então, o Dusk falou que o evento de agosto serviria para isso Para além de mostrar o Playstation 5 Para além de levantar o nome da marca Sony Para além de falar de futuros lançamentos Também mostrar a gameplay do Resident Evil 8 O Village, por mais que não seja um exclusivo do PS5 Parece que a Sony tá com uma relação muito boa para com a Capcom E por isso ele também seria mostrado novamente Novamente no evento da Sony E bem, só que o Dusk, ele não parou por aí O Dusk, ele chegou a afirmar Que também teríamos, mais uma vez Silent Hill sendo mostrado E que dessa vez ele seria mostrado quase como um reboot Ele seria uma maneira de fazer um soft reboot da série E por isso eles teriam recontratado Todos os artistas originais Praticamente que trabalharam em Silent Hill Eles teriam chamado O artista que fez a trilha sonora Os efeitos sonoros e tal Teriam chamado a galera que fez os monstros Que fez até o Pyramid Head O criador do Pyramid Head está incluído Todo mundo que estava incluído Nos primeiros games de Silent Hill Teriam sido chamados novamente Para trabalhar nesse projeto E pelo que o próprio Dusk falou Esse projeto seria de um exclusivo do PS5 Ao contrário do Resident Evil 8 Que de certa forma está com uma parceria Com o... Entre a Capcom e a Sony Mas não o torna um exclusivo O Silent Hill sim seria um exclusivo do PS5 Então a gente teria esses dois jogos Como chamariz logo para a portada de entrada Do próprio PS5 O que ficou um pouco estranho Foi saber que, olha A gente já sabe que o Resident Evil 8 Deveria ser lançado bem perto do lançamento Do próprio PS5 Porém, por causa de alguns problemas Sim, por causa de alguns problemas Devido ao Covid-19 A gente vai ter, claro Ele lançado somente Após o primeiro semestre de 2021 Então a Capcom estaria quebrando a sua regra De lançar games Dentro do seu... Do final de um ano fiscal Como assim, Card? Deve estar perguntando, né? Bem, a Capcom lança seus jogos Antes que o ano fiscal dela Vença E é assim O jogo Resident Evil 3 Ele foi lançado antes do final Do ano fiscal de 2019 O ano fiscal deles Vence mais ou menos em março Abril, esse tipo de coisa Entendeu? Então foi lançado antes do fim Do ano fiscal de 2019 Resident Evil 2 Antes do fim do ano fiscal de 2018 E assim consecutivamente E a Capcom vem fazendo isso Por causa do Covid Ela tem que cumprir prazos É claro Mas ela tem que prezar pela qualidade Então a gente sabe que o Resident Evil 8 Ele vai tardar por causa disso Agora imagine então O que é o Silent Hill O Silent Hill a gente não tem data A verdade é essa E o Dusk Golem não ousa A dar datas para isso A gente não tem datas Para o Silent Hill Porém Parece ser um projeto Que tá bem encaminhado Porque a gente já ouve E escuta rumores A respeito desse game Já faz algum tempo Já sabe É... Desses bafafazes Desses burburinhos aí A respeito de que seria um exclusivo De PS5 já há algum tempo E agora Muito provavelmente Que a gente tenha a resposta No dia 6 de agosto Exatamente 6 de agosto Conforme a gente tem falado aí Seria essa a data escolhida Pela Sony Playstation E isso de certa forma É muito impressionante E essa data É muito... Uma data muito boa Porque a gente tá falando Que justamente No dia 6 Às 5 da tarde A gente vai ter um horário Muito propício Para que muita pessoa Possa acompanhar E claro Pegar tudo que tem de bom Nesse evento Bem Vamos falar o que eu tô Achando ainda Vamos lembrar primeiro Que ainda disse Que é Para ainda estar confirmado Que não é 100% confirmado Pois é um vazamento Não é algo Que foi relacionado Da Sony Não foi falado pela Sony Mas eles dizem até mesmo Quais as plataformas Que vão estar disponíveis Que vai estar no YouTube Vai estar na Twitch Vai estar no site do Playstation Igual foi com o outro evento Citam também É claro Que seria justamente Como eu disse Volto a dizer Que seria Dia 6 Às 17 Da tarde Então eu fico Bem assim Tô curtindo Tô achando legal Tô achando bacana Mas vamos esperar Como que será Que esse evento Vai trabalhar Nas nossas mentes Porque um Ao contrário Vai mostrar a gameplay Vai mostrar algo mais Material Algo que realmente Possa vir a nos impressionar Algo que possa Ser utilizado Justamente Para que nos convença A comprar Resident Evil 8 Porque a gente tem que ser Realista aqui Por mais que a gente Esteja trazendo notícias Por mais que tenha Bastante coisa interessante Tem muita gente Que tá desconfiada Tem muita gente Que não bate Com a primeira pessoa Tem muita gente Que não bate Com a história Tem muita gente Que não bate Com o protagonista Que foi escolhido Que é o próprio Ethan Temos também A desconfiança De ser lançado Só PS5 Então essa gameplay Ela tem que ser feita De maneira primorosa E essa gameplay Ela tem que vir De maneira Para fazer com que A comunidade Abrace Resident Evil 8 Village Por mais que tenha Muita gente ainda Já da comunidade Que esteja convencida Já esteja louca Para saber mais e mais Do game Tem outra parcela Que querendo ou não Ela fica com o pé atrás E fica meio que Ah vamos esperar para ver Ah eu quero ver resultado Ah eu joguei o 7 E não gostei tanto Então a gente sabe Que essa gameplay Ela vai definir bastante coisa E essa gameplay É muito importante Já do lado do Silent Hill É um pouco mais tranquilo Mas ao mesmo tempo É um pouco mais problemático Aí tu fala para mim Como pode ser uma coisa e outra Vamos lá Por que é tranquilo Porque eles tem que mostrar Algo inicial Algo belo Mas algo inicial Algo que realmente Vai nos chamar a atenção E algo que De certa forma A gente Tem que Ter o mínimo de interesse Agora é a hora De eles gerarem O primeiro hype Quando um jogo é anunciado Ele gera o primeiro hype Depois a gente tem o segundo Terceiro Quarto Quinto hype Beleza né Mas qual é a parte ruim A gente A parte ruim É que esse novo Silent Hill Ele tem como retrospecto O Silent Hill Do Kojima O PT Do Kojima Que era primoroso Que era fantástico Que era maravilhoso E que foi descontinuado Foi descontinuado Por interesses Da Konami Foi descontinuado Por interesses De empresas E ele era maravilhoso Então O Silent Hill atual Ele vai ter o Silent Hill Como sua sombra E a uma sombra É um fardo Muito pesado Nas costas de qualquer game Porque todo mundo Que jogar Esse game E não gostar Ou então achar Mais ou menos Vai falar Eu queria era aquele Eu queria era o original Eu queria era o do Kojima E isso sim É um BO E isso sim É algo que um jogo Realmente Tem que tomar cuidado Mas como eu disse É a hora deles trabalharem É a hora deles mostrarem Um resultado bacana Um resultado maneiro Um resultado legal E quem sabe Isso saia da mente De todo mundo Todo mundo fica hypado Todo mundo curta O resultado final Aí do jogão Que eles estão planejando No Playstation 5 Agora como eu disse Falta a confirmação Vamos esperar Realmente Acho muito É interessante Bate com vários vazamentos Anteriores Do Dusk Golem Isso daí Que foi dito Bate realmente Com a data Onde o Dusk Falou que provavelmente A Capcom iria revelar Gameplay Do próprio Do próprio Resident Evil 8 Bate com O fato dele ter falado Que a Sony Tomaria a frente Desse projeto Não desse projeto De mostrar esse projeto Porque justamente A gameplay deveria ter sido mostrada Durante a E3 Porém como não tem E3 A Capcom teria decidido Passar os conteúdos Para os State of Play Da Sony Para que ela então Pudesse reverberar Mundo afora Já o fato do Silent Hill Não é nada mais normal Do que ser apresentado Mesmo Durante o próprio Evento da Sony Porque pelo jeito Vai ser um exclusivo Da Sony Para o Playstation 5 Também Bom Comenta aí A respeito de todas Essas notícias Fiquei hypado Estou louco Para o dia 6 de agosto Falta pouco Falta menos de um mês Agora Falta cerca de duas semanas Então a gente tem novidade Daqui a pouco Espero que vocês tenham curtido o vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Pô, tá esperando o que? Se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega o vídeo pra ninguém Então falou Da gang Aquele abraço E foi